Como é que é, meus putos? Aqui fala o Mocas outra vez. Temos aqui FIFA para jogar hoje e serão dois jogos que iremos fazer. Hoje estará dividido em dois vídeos. Como podem aqui ver, estamos na terceira divisão, falta um empate e uma vitória para conseguirmos subir à segunda. Como podem ver aqui nestes registros, tem sido uma season um bocado atribulada diferente das outras. Tivemos já dois empates e uma derrota. Nem quero falar sobre essa derrota. Não vou ver se foi justa ou injusta, não interessa. Infelizmente não gravei. Como podem ver aqui, precisamos só de uma vitória e de um empate. Vamos fazer aqui já o primeiro desses dois jogos. Será isto que vamos fazer. Como podem ver aqui nas estatísticas, temos 46 vitórias, 10 empates e 5 derrotas. Infelizmente já cheguei à barreira psicológica dos 10 no que empate diz respeito. É uma pena, mas, mesmo assim, acho que continuamos com umas boas stats. Não está nada mal. Estamos a caminho da segunda divisão. Espero conseguir. Temos só 3 jogos disponíveis. Vamos lá ver como é que isto vai ser. Aqui no Playmatch, este será o 11 para hoje. Portanto, Júlio Cesar na baliza sempre. Pepe e Luizão nas centrais. João Pereira na direita. Alexandro na esquerda hoje o jogo que entrou, que ficou no banco. Ricardo Quaresma na direita. Montinho e Gênesio Pérez no meio. Gaitans na esquerda. Lima e Xaxaxá, Jacxandro Martinez no meio. Precisamos da ver como é que isto vai correr. Esperemos já obter aqui a primeira vitória. E depois no jogo que for para efetivar a seguida, que eu também irei colocar no canal. Que seja uma vitória também.. Não sei como é que será. Temos 3 jogos disponíveis para conseguir isso. até para ser campeões, agora vamos lá, vamos andar, andar, temos a apanhar jogadores uniformes, jogadores com menor de amets, bem, estará uma equipa baseada na liga inglesa, pelo que estou a ver, dois jogadores muito rápidos nas aulas, dois mestres no meio, Mata e Fabregas, esperamos aqui já, pelo menos a primeira vitória, para depois ser mais fácil, eu só peço que não lague, volto a recordar, isto é 15 gaitas para PC, começamos a apanhar já equipas bastante boas, jogadores que sabem o que fazer, não, não era bem, está a solucido, não sei por que... arranca... Penalti? Já agora pessoal, vamos ver o que é que se está aqui a passar com isto. Isto parece-me estar com um break, estamos só um minuto. Vamos ver se não deveria perder o steam aberto. Penalti, nos operas. Marca-me isso, miúdo. Bem... Com calminha, pessoal. Um já lá canta. Vou a trocar a bola. Esperemos que ele seja a primeira... Isto do meio-campo, já não se pode sofrer gols aqui do meio-campo. Luizão. Não, 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 meu. Eu ia dizer que não se pode, meu, não. Olha para isto, meu. Luizão. E olha o Júlio César, a bola passa por cima das mãos. Bem, isto foi o equilibrador e foi 1-1. Está bem. Deteste gols assim, mas só. Segura gols destes. Arranca, cara. Chá, chá, chá. Não. Isto é a mãe. Não, 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 não. Não, não. Ah, foda-se. Oh. Estamos a brincar com isto, já ouvi. Estamos a brincar com isto, já ouvi. Hum. Não estou a pensar naquele golo. Não se pode sofrer. Não se pode sofrer gols destes. Não se pode sofrer gols destes. Não se pode sofrer gols destes. Sim, e eu acho que ele teve uma ou duas opções em termos de um set-pice do time. Mas ele foi para o jogo. Na terceira divisão, no caminho da segunda, não se pode sofrer gols destes. Tem que se defender melhor, não. Agora o Fabregas. Daniel Sturridge. Não estou a perceber. Capitão e tudo. Deixas aquilo... É também que foi um míssil, mas... Não, estamos tão mal. Tão mal, meu... O que é isto, meu? O que é isto? Eu tenho força para escalar. Martinez. Temos de trocar a bola. Temos de trocar a bola. Estamos a trocar mal a bola. Ah, era por cima. Calma. Tendo bem. Tendo bem. Tendo bem. Tivelas. Tivelas. E eu não acredito que falha isto. Era um pastel lá para dentro. Era um pastel lá para dentro. Era um pastel lá para dentro. Que estupidez, meu. Continua com alguns breaks. Eu não percebo porquê, meu. Isto não acho que não é lag. Tendo bem. Não ganho corpo a corpo já já já. Mas isto... Calma, 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 calma. Isso. Luizão! Então não tiras daí a bola, meu? Não. Estou a ganhar. Vamos lá, vamos lá. Jesus, canto-te direto. Esta é nova para mim. Fonix. Olha. Não comento, meu. Não comento. Não comento, rapaz. Estamos fechados na nossa... Estamos fechados na nossa área. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Era por cima do... César, miúdo. Defende bem, defende bem, defende bem. Eu queria atrasar para o Julio César. Vamos ver se está-se bem. Jogo dos marretas. Não falha, chá, chá, chá. Não falha, chá, chá. Canto? A hora que ainda defendeu? Não. Nunca dito. Eu lá esqueço também isolar o gajo. Não era para esse. Era para o gajo da frente. Que mal, meu. Que mal. Lima! Lima! Lima, não falha, meu. Festival de golos falhados, malta. Festival de golos falhados, meus putos. Isso assim não pode, meu. Não pode, meu. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Quaresma? Não falha, meu. Só preciso ir lá uma vez em uma acharotada e marcam, meu. Que absurdos, meu. Bem... Jones Pereiras. Chá. Cháresma. Cháres. O que é assim que se joga, meu? Ixi. Jesus, deixa o homem jogar, pá. Vai com um pau, bela. Vai com um pau, bela. Vai com um pau, blá. E é um ruim, no azul. Não tem surpresa, não. Pepe. Não, não. Não, não. Tens de passar a bola. Como agora foi estúpido. Opa. Calma, vamos perto. É o nosso. O que é a cabeça não vai lá? O que é a cabeça não vai lá? De cabeça não vai lá? De cabeça, tenho uma dupla acento de trás poderosíssima. Vamos embora. Não. Ninguém cai nessa, já. O que é isso? Isso. Vou puxá-lo ao árbitro. É tão mais que estás a brincar comigo, ou o quê? Não. Se inscreve em. Vá. Bem, agora cuidado com a bola do Maykantner. Bem desmarcados. Já íamos falhando. Calma, calma. Calma. Isso é perigosíssimo. Calma. Calma. Não. Bem, Júlio César. Não podemos desperdiçar as vantagens. Isso é importantíssimo no Fifa. Não, não. Era para o Quaresma. É o jogadinho. Bem jogado. Não acredito nisto pessoal. Não acredito nisto. Não. Opa. Vamos precisar destes. Erresgou-me. Lá está. Ainda vamos precisar daqueles golos. Bem, Luizone. Gaitas, mamãe. Nicolas Gaitan. Uuuu. Bangatas. Não deixam. Não pode. Temos de defender bem. É importantíssimo. Luizão de Carola. É importantíssimo defender bem agora. Luizone é escasso. Ficou a falhar golos daqueles. Quaresma. Gipsyman. Luizone é escravidas. Lá fica nobre do lado. Vem! Quaresma. Oh. É só o que eu tenho a dizer. É só o que eu tenho a dizer. Minha mãe. Ainda marcou de trivela! Ainda marcou de trivela! Bem jogado! Bem motas! Vamos! Bem na raça! É assim que nós temos que jogar! Muitas equipas com os jogadores assim todos! Calma, calma! Estugas! Estugas são lixados! Temos que pôr o Luizão aqui em baixo! Bem jogado! Vamos uma hora outra vez, Quaresma! Não é o mais rápido que eu tenho! É isto que se quer! Jesus do céu! Tira-me! Patrão da defesa! Uma maravilhosa interception! Pérez! Calma! Mete gelo! Calma! Temos que pôr um pouco de gelo no jogo, senão começa a entrar naquela onda do ataque contra ataque e nós temos os jogadores piores que ele! Tira! Tira! Bem Lima-Limão! Opa! Opa! Bem Lima-Limão! Quaresma! É agora! Opa! 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 Estamos a caminho, people! Pessoal, há um empatezinho! É o que nos falta é um empate para a segunda! Quem nos vê na sétima! Ainda me lembro, pessoal! Na sétima é a divisão com os Tugas! Toma! Muito bem! Não, 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 não! Deixa disse, meu! A tua melhor jogada é seguir a bola do Meikam! Bem em cima! Vou jogar toda a largura do terreno, pessoal! Eu sabia que o cara poderia mudar o jogador e vinha com o passe também. Excelente! Já está a inventar o Trevelas. Isto é que é perigoso assim. Bem! Sorte, Julian. Olha a base ainda aqui. Mas que gaitas! Mas que gaitas! Jogaste tanto a bola! Mas que gaitas! Jogaste tanto! E é isso que a gente quer, malta! Ai, minha mãe! E é isso aí, pessoal! Pessoal, estamos ao empate da segunda. Fica para outro vídeo. 4 a 1! Muito bom jogo! Quaresma! Tem que ser! Tem que ser! Tem que ser! Tem que ser! Muito bom! Quaresma Power! Não, foi Júlio César também! Também! Está ótimo! Pessoal, brigadão mais uma vez por terem visto! Deem feedback se quiserem algum jogador em específico. Se é alguma série em específico, se quiserem... Algum... Se quiserem dar um match, pá! Digam! Brigadão! Mó que ele vai passar! Fui, pessoal!